É, vamos falar um pouco da Expo Arassatuba 2017, fim de semana, foi movimentadíssimo, muitos shows rolando e hoje tem show solidário, viu? Repórter Márcio Adalto está no recinto de exposições e ao vivo tem mais informações pra gente, tá movimentadíssimo aí, essa hora do almoço, né Adalto? Bom dia, boa tarde pra você. Boa tarde Casa Grande, boa tarde a você que está acompanhando o SBT Interior, animado é pouco, viu Casa Grande, essa turma aqui está na verdade muito animada, são os idosos da nossa cidade aí, de várias entidades assistenciais e eles estão aqui justamente porque hoje, como você disse, é a Expo Solidária, estão todos aí curtindo o som dos amigos da Seresta, estão terminando o almoço agora que foi oferecido aqui pela organização e eu estou com a Mauri Júnior da Rural Eventos, a Mauri, esse dia da solidariedade já virou tradição, né? Já, já virou tradição, só que todo ano eu me surpreendo, eu estou encantado com a animação dos idosos, estou encantado com a animação das crianças que estavam aqui pela manhã, é sensacional, é muito gratificante você ver o sorriso de cada idoso que aqui está, aproveitando o evento, almoçando, saindo do asilo e vindo aqui pra conhecer o evento da cidade e proporcionando felicidade pra eles, é maravilhoso, é maravilhoso. E a população também tem como ajudar, hoje a entrada é um quilo de alimento? Um quilo de alimento não perecível, isso aí, os portões abrem às duas da tarde e ficam até a noite, a noite tem duas atrações aqui, Daniel Gama e Paulo Maia, atrações da cidade mesmo e é um quilo de alimento a entrada. Certo, impedível, muito obrigado pelas suas informações, são histórias diversas aqui, de pessoas que vêm, como a Mauri disse, já são 14 anos e quem está aqui, quem esteve nesses 14 anos é a dona Noêmia, dona Noêmia, pode ficar sentada, levantou pra falar com a gente, obrigado, tá, por você estar falando com a gente, como é que tá, tá gostando? Eu estou adorando, sempre veio, sempre vim, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, por essa oportunidade pra nós idosos e eu tô representando o CCI, Centro de Conveniência dos Idosos e eu quero falar pra todo mundo aproveitar o momento, porque é só esse que nós leva e eu sou feliz. Então é isso aí, vai aproveitar, dona Noêmia, muito obrigado, viu? Só dá certo, só lembrando pra você que tá aí de casa, que hoje tem o show Beneficente e amanhã é imperdível o último show da banda NX Zero aqui na nossa região, a banda que acaba de anunciar o rompimento, o fim das agendas de show aí. Bom, vamos terminar agora, porque eles pararam de cantar, mas estão aqui com a gente, amigos da Seresta, eu volto então com você, Casa Grande. Tá certo, mais essa data ao vivo lá do Recinto das Exposições, muito bacana, obrigado pela participação, boa tarde pra você.